Com certeza, três jogos importantíssimos aí para a nossa sequência. A gente quer já começar a partir de hoje, a gente começar a dar um equilíbrio nessa competição que a gente está precisando. Então hoje uma vitória hoje seria muito importante para a gente e com certeza é guerra. Para a gente a gente está encarando cada jogo como uma batalha muito grande e graças a Deus a gente vem conseguindo fazer os gols e vencer os jogos. Cara, o importante é estar no bolo, é importante estar jogando, entrar entre os 11 ali, porque a gente sabe da dificuldade de nós atletas, a concorrência é muito grande. Então eu sei que é a minha posição de volante, é a origem, mas a gente está dando conta também ali na lateral esquerda e o professor optar aí para a gente estar entrando e a gente poder dar nosso máximo. Eu vou estar feliz de estar dentro de campo e poder ajudar a equipe participando do jogo.